Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe da chupeta, da chupeta, da chupeta pro bebê não chora When I was a little girl and I was supposed to be, all I could learn it, I was supposed to speak Laughed you on the beach, laughed you on the down, when the night was over we sang the song Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe da chupeta, da chupeta, da chupeta pro bebê não chora Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe da chupeta, da chupeta, da chupeta pro bebê não chora Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero, 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 mamãe eu quero Sim, 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 sim. Now, do it again. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. E aí